Olá meu amigo, tudo bem? Seja bem vindo a mais uma vídeo aula do nosso segundo módulo. Aqui quem fala é Marcos Ito do Parede de Oportunidades. Muito bom, hoje nós vamos para a segunda aula de configurações de privacidade, hoje a gente encerra essa parte de configurações, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre como o LinkedIn utiliza os seus dados, como é que você puxa todas as suas listas de conexões, enfim, é uma informação bem legal para você utilizar. Depois nós vamos falar um pouco sobre preferência de procura de emprego. Você sabe aquela chavinha do alerta de vagas? Você sabia que tem muito mais do que você receber uma notificação ou um e-mail de vagas? Você sabia que tem mais coisa por trás disso? Nós vamos ver isso na aula de hoje. Tenho certeza que você vai gostar. E depois, no terceiro item, nós vamos falar sobre bloquear e ocultar pessoas. É um assunto um pouco polêmico, eu vou colocar o meu ponto de vista e aí você vê o que é que você acha melhor de fazer na sua configuração de bloquear ou não pessoas, tá bom? Então como a aula anterior foi longa, essa também deve ser um pouco longa, mas eu vou tentar ser bem rápido e não vamos perder muito tempo e vamos lá para a aula que tem novidade aí para você. Você vai gostar. Muito bem, meus amigos, então vamos dar continuidade na configurações de privacidade. Então a gente já viu na aula anterior, a gente viu como visualiza seu perfil, como visualiza suas atividades e agora a gente vai ver como o LinkedIn utiliza seus dados, tá? O LinkedIn não. Na verdade, quem utiliza é você, tá bom? Então aqui no primeiro tópico desse item, ele vai falar que gerenci seus dados e atividades. Na verdade, isso aqui praticamente é um histórico daquilo que você faz no LinkedIn. Quando você clica em cima, você consegue ver as últimas alterações que você fez, as últimas movimentações que você fez, né? Aqui no dia 7 de janeiro foi uma alteração de senha, no dia 6 de janeiro atualizou os termos de serviço, que isso aqui é o contrato. É importante você dar uma lida no contrato para você saber o que você pode e que você não pode fazer dentro do LinkedIn, né? Enfim, é um histórico das suas atividades. Eu não quero perder muito tempo em alguns aspectos aqui. Vamos falar mais sobre a utilização do LinkedIn. Aqui é um negócio interessante. É onde você pode obter cópia dos seus dados. Tudo que você tem dentro do seu perfil, você consegue extrair ele em formato HTML ou CSV, que depois dá para você converter em XLS, né? Então vamos lá. Vou te mostrar como é que funciona. Obtenha uma cópia dos dados. Aí ele vai abrir algumas opções aqui. Você pode baixar um arquivo grande que inclui conexões, contatos históricos da sua conta. Ou então você pode pegar algo mais customizado, né? Como isso aqui é um processo demorado, né? Porque você está solicitando isso aqui por LinkedIn, eu vou num mais simples aqui, tá? Então vamos ver aqui que eu desejo algo em particular e eu quero ver os meus artigos. Eu quero baixar os meus artigos para ter ele documentado, para ter ele guardado em algum outro lugar. Então seleciona aqui que eu desejo algo em particular e que eu quero ver os meus artigos. Eu solicito o arquivo. Ele vai pedir a senha, né? Aí você coloca a... a sua senha aqui. Concluído. Pronto. Ele já está pedindo. Já deu salvo. E agora você tem que esperar uns 10 minutos até o arquivo chegar. Tá bom? Então vamos aguardar. Eu vou dar uma encurtada no vídeo aqui para não ficar muito longo. Tá bom? Muito bem. Passados os 10 minutos, né? O LinkedIn, ele abre aqui a opção para você baixar o arquivo. E ele vem de duas formas, tá? Você vai receber um e-mail, daquele que está cadastrado aqui, o seu e-mail de login, dizendo que o arquivo está pronto para ser... para download. Ou então você pode baixar ele direto por aqui. Você clica em baixar o arquivo, ele vai abrir aqui um arquivo zipado, tá? Espera ele carregar. Abre o arquivo zipado. Artigos. Lembra que eu pedi artigos? Artigos mais uma vez. E aqui estão todos os meus artigos que eu tenho no meu perfil do LinkedIn. E ele está em formato HTML. Você baixa e depois você pode salvar ele como PDF. Você tem uma biblioteca de tudo que você tem feito no LinkedIn. Tá? Isso aqui é uma informação importante, né? Aqui a gente está falando só do artigo. Mas, se você baixar esse arquivo grande aqui, né? Você consegue ver todas as suas conexões dentro do LinkedIn. Você consegue ver... São sete informações que virão a princípio, tá? É o nome do seu contato. Sobrenome do seu contato. O e-mail dele. Lembra que na aula anterior a gente falou sobre o e-mail que você pode ter disponível? É aqui que o seu e-mail vai aparecer se você deixar ali na opção do sim. O cargo da empresa que ele trabalha. A empresa que a sua conexão está trabalhando. E quando foi que você se conectou com ele, né? São essas informações aqui que você consegue extrair. Baixando esse arquivo, tá? É interessante. É interessante pra você ter, pra você saber quem são as suas conexões. Pra você ver se você reconhece. Enfim. Pra fazer uma filtragem, uma triagem, né? Eu gosto muito de fazer isso. Ah, tem mais um outro aspecto. Se você tem mais de 30 mil conexões. Aliás, se você tem um limite de 30 mil conexões. Ele vai puxar as 30 mil. Mas ele não puxa os seguidores, tá? Porque tem gente que tem um limite de conexões já de 30 mil conexões. E depois só consegue ampliar os seguidores. Os seguidores já não puxam. Ele só puxa as conexões. Tá legal? Então, é uma ferramenta interessante pra ser utilizada. O próximo item aqui é quem pode descobrir o seu perfil a partir do seu e-mail. Por exemplo, pode ser que tenha alguma pessoa que tenha o seu e-mail, mas não tenha o seu nome completo. Então, aqui você pode deixar fácil pra ser encontrado por e-mail. Se por algum motivo que você tenha alguma assinatura em e-mail que você manda pra alguém, pra algum contato, esse contato quer pegar e na sua assinatura não tenha o seu nome completo. Tem seu nome e sobrenome. Mas tem o seu e-mail. Você pode aqui configurar pra que todos possam encontrar o seu perfil via e-mail. Ou somente conexões de segundo grau. Ou então ninguém. Eu recomendo que você deixe todos, tá? Pra que... De novo, né? Como a gente tá falando aqui em visibilidade pra aumentar a sua empregabilidade. O quanto mais aberto você deixar aqui pra te encontrar, é melhor. O próximo aqui. Gerencie quem pode descobrir o seu perfil a partir do seu número de telefone. É a mesma coisa, né? Se a pessoa tem somente o seu celular, mas não tem o seu nome completo. Ou então não tem o seu e-mail, pelo seu telefone ele também vai conseguir te achar. E aqui você pode escolher conexões de segundo grau. Ou ninguém te achar. Ou todos. E a minha recomendação é deixar pra que todos possam te achar. Ok? Utilização dos seus dados públicos pra melhorar o seu perfil. Isso aqui é o seguinte. O LinkedIn tem uma ferramenta que chama Insights, né? O Insights, ele pode pegar as suas informações e uma empresa que tá pesquisando algum profissional, né? No Insights ele vai receber um arquivo. Um arquivo não, uma tela, onde ele vai conseguir ver alguns dados demográficos, né? Então você vai entrar nessa ferramenta de pesquisa, ele vai dizer que você mora numa determinada região ou daquele ponto de onde tá aquela empresa, num raio de 10, 15 quilômetros, quantos profissionais como o seu ele pode encontrar. É isso aqui o que ele vai fazer. Além de puxar também informações, ele vai puxar todas as informações do seu perfil e jogar no Insights e as empresas vão conseguir pesquisar e ter uma geoinformação sobre aquela região, sobre profissionais que tem naquela região, tá? É interessante você deixar isso aqui habilitado porque você pode estar aparecendo dentro de uma ferramenta de pesquisa estatística, né? E de repente isso pode facilitar um pouco a chegada até o seu perfil. Então, sincronizar contatos, isso aqui é algo simples, né? Não é algo complexo. Por exemplo, se o seu login aqui é no Gmail e você tem, ou você tem uma conta no Gmail, né? E você tem os seus contatos lá, você consegue sincronizar os seus contatos por lá. É só você clicar em sincronizar e o LinkedIn, ele vai buscar aqui qual que é o e-mail que você quer. Eu quero que faça a sincronia por aqui, a sincronização por aqui, por essa minha conta do Gmail. E ele vai acessar a conta do Gmail, né? Vai pedir a permissão, se der um permitir, ele acessa e pronto. Ele já vai fazer a sincronização dos seus contatos com os contatos do Gmail, ok? Você pode remover isso aqui, ou então vamos parar a sincronização para que a gente consiga dar sequência aqui no nosso bate-papo aqui, né? Tem uma outra opção também, que é uma opção nova dentro do LinkedIn. Deixa eu fechar isso aqui, deixa eu fechar isso aqui também. É uma opção nova no LinkedIn. Que é sincronizar o calendário, tá? O calendário é a mesma coisa, se você utiliza o calendário do Gmail, né? Você pode fazer a sincronia pelo calendário por aqui, no mesmo formato também. Você sincroniza e ele vai puxar os seus contatos, pode puxar os seus contatos do LinkedIn, vai puxar todas as suas informações do LinkedIn e vai trabalhar junto no calendário do Gmail, tá? É uma ferramenta para, vamos dizer, facilitar um pouco a nossa vida, para fazer com que tudo fique mais fácil, você tenha tudo conectado, né? Aqui, ó, gerenciamento dos contatos. Ele puxou todos os meus contatos, né? E aqui eu posso fazer, chamar a conexão para o LinkedIn, através disso aqui. Você seleciona todos, né? Seleciona todos os seus contatos e então está tudo sincronizado, seus contatos do Gmail com o LinkedIn, né? É uma ferramenta interessante, assim, se você tem uma agenda muito carregada, né, de contatos telefônicos e telefone, você pode ter todos os seus contatos telefônicos aqui vinculados ao seu LinkedIn, desde que eles tenham o LinkedIn também, né? Então já sincronizamos o contato, sincronizamos o calendário. Dados salariais. Há muito tempo atrás, a gente conseguia colocar salário no LinkedIn, mas eles tiraram essa opção, só que isso aqui é uma versão inglesa, uma versão americana também. Se você clicar aqui em dados salariais, ó, ele disse que você não enviou dados salariais. Tem uma outra opção aqui dentro do LinkedIn, que é aqui em soluções, que é isso aqui, ó, salary, né? Se você clicar em salary, ele vai dizer que no Brasil, o LinkedIn salary não está disponível no Brasil, no nosso país, né? Então, é uma opção que tem aqui, mas ela ainda não está sendo utilizada, não pode ser utilizada, e segundo o LinkedIn, em breve a gente vai ter isso aqui. Históricos de pesquisa. Lembra que a gente falou lá no primeiro, lá, sobre aqui, ó, gerenciar os seus dados de atividades? Aqui é algo um pouco mais completo, tá? Você clica aqui em alterar, e você pode tirar tudo que você já pesquisou, tudo que você já fez. Você só manda limpar, né? Manda limpar. Eu não vou mandar limpar, porque eu faço muita pesquisa, mas aí você limpa. É uma questão de deixar o seu histórico um pouco mais atualizado, né? Informações demográficas pessoais. Isso aqui também entra naquele Insights, que eu comentei com você no LinkedIn Insights, né? Onde o seu perfil começa a ficar mais visível para alguma empresa que está procurando profissional, ou está estudando. Só uma outra informação no Insights, o Insights, ele é tão poderoso, que ele vê tudo que tem no seu perfil, as empresas que você trabalhou, ou empresa que você trabalha, a empresa que você trabalha, quando que você saiu, se você saiu para ir para uma outra empresa, né? Quando tiver essa opção do salário, eles vão conseguir ver que você saiu por uma questão salarial, né? Eles vão ver, eles conseguem ver de uma empresa, na empresa que você trabalha, pelo LinkedIn Insights, ele consegue ter uma noção de qual período que tem um volume de demissão maior, enfim. Sabe aquelas informações que a gente tem na experiência profissional? Ele puxa tudo aqui. Tudo que você tem no seu perfil pessoal, as suas informações, e-mail, telefone, endereço, ele joga tudo aqui, mas ele não vai disponibilizar isso. Pode ficar tranquilo que ele não vai disponibilizar as suas informações pessoais para qualquer um. Ele vai condensar tudo e fazer um pacote e entregar para a empresa, né? Aqui no raio de tantos quilômetros tem, sei lá, x engenheiros, x administradores. Os seus funcionários saíram daqui para ir para tal empresa, ou você está contratando muita gente dessa empresa para cá, né? Outra informação que ele está pedindo e que não aparece lá, quando a gente está preenchendo o perfil, é se você é um PCD, né? Se você tem alguma deficiência física, se você não tem, ou se você prefere não informar, né? E aqui você tem que concordar e salvar, né? Então, você vê, ele pede algumas informações particulares e você tem que concordar com isso ou não, né? Pesquisa social e econômica sobre ambientes de trabalho. Aqui é a mesma coisa do LinkedIn Insights. O LinkedIn pede uma autorização, se você pode, se você disponibiliza alguns dos seus dados do perfil do LinkedIn, que eles possam ser utilizados em ferramentas de pesquisa, tá? Mas aqui também você pode ficar tranquilo aqui que eles vão seguir de acordo com controles de privacidade, tá? Para proteger a sua privacidade. Então, eles não vão abrir, assim, as suas informações confidenciais, as suas informações pessoais para essas fontes de pesquisa externa, né? É interessante você ter também, para também continuar aparecendo cada vez mais no LinkedIn Insights. É interessante que você mantenha isso bastante aberto. Vamos falar sobre preferências de procura por emprego agora, né? O segundo tópico da aula de hoje, né? Configurações de candidatura a vagas. Aqui são... O que tipo de informação que pode ir para o recrutador quando você mandar. E um negócio bastante interessante. Tem muita gente que logo após o sobre, no início do LinkedIn, tem uma opção lá que você pode carregar um arquivo, você pode carregar uma mídia, você pode carregar fotos. Tem muita gente que carrega o arquivo do currículo lá. Não é o lugar certo para carregar. O lugar certo para carregar o currículo é aqui, tá? Então, aqui você coloca as suas informações de contato e aqui você carrega o seu currículo para que as pessoas possam baixar o seu currículo, o recrutador, ou quando... Aliás, quando você faz uma candidatura a uma oportunidade, a uma vaga, o currículo vai por aqui. Ele pergunta se você pode mandar o currículo ou compartilhar o seu perfil do LinkedIn. É esse currículo aqui que ele vai mandar. Se você tem o currículo lá na primeira parte, seu currículo não vai. Seu currículo não vai na candidatura. Ele só vai se o seu currículo estiver aqui. Tá bom? Isso é muito importante, tá? É muito importante que você carregue o currículo no lugar certo. Informe aos recrutadores sobre o seu interesse por novas oportunidades. Então, aqui. Você lembra que a gente configurou bem no começo os interesses de carreira? Se você configurou lá e o seu botão aqui estiver na chavinha para o não, não vai acontecer nada. Então, você tem que... Depois que você faz aquela informação que você quer informar para os recrutadores que você está disponível com aquelas posições, naquelas localidades, com aquele tipo de vaga, você tem que vir aqui e tem que habilitar aqui que você quer informar os recrutadores do seu interesse por novas oportunidades. Tá bom? Algumas vezes o LinkedIn já faz essa alteração, mas não é sempre que faz. Tá? Agora, aqui é o ponto que eu queria falar bastante com você, que é mostrar aos recrutadores dos alertas de vagas, né? Vamos falar um pouquinho sobre as vagas e sobre o alerta de vagas, né? Deixa eu sair aqui. Vou colocar aqui em vagas, né? Vou colocar aqui para pesquisar uma vaga de engenheiro no Brasil. Mando pesquisar. Fiz a pesquisa. Ele está abrindo aqui as vagas de engenheiro que estão disponíveis no Brasil. Ele vai abrir o menu daqui a pouco. E aí, para essa posição aqui de engenheiro no Brasil, você pode clicar no alerta de vagas, né? E aí, onde você põe engenheiro no Brasil, diariamente, e-mail, você vai receber. Que é diariamente. E você vai receber as notificações por e-mail ou por notificações, né? Então, quando você faz isso, o que é que passa a acontecer? Você vai começar a receber notificações que vão aparecer aqui no sininho que você quer receber as vagas de engenheiro no Brasil. O que eu tenho para te falar aqui? Por exemplo, tem uma outra opção aqui para você receber o alerta de vagas, né? Vamos supor, nessa empresa aqui, Fast, você entra aqui na página, na Company Page da Fast Engenharia e Montagens, tá certo? Quando você entra aqui, ele tem uma opção aqui na Company Page que são vagas. Você clica em vagas. Aqui, ó. Você tem um alerta de vaga aqui que você não conhecia. Se você clicar no alerta de vaga, olha a informação que tem aqui. Cria um alerta de vaga para receber um aviso quando vagas correspondentes às suas competências foram anunciadas na Fast Engenharia e Montagens. É, você pensou que era só a vaga para engenheiro, né? Se você tem uma vaga, uma empresa que você quer muito trabalhar e você quer receber o alerta de vagas para uma posição que você julga que é pertinente ao seu perfil, você tem que fazer isso aqui. Tá bom? Cria o alerta de vagas. Pronto. Toda vaga de engenheiro para a Fast Engenharia que for aberta, eu vou ser notificado. Entendeu como é simples? Aqui, ó. Informe aos recrutadores que você criou o alerta de vagas nas empresas que eles trabalham. Então, recrutadores que trabalham na Fast Engenharia ou Talent Acquisition, eles vão receber... Eles vão receber a informação que você tem um alerta de vagas para aquela empresa. Ok? Essa é uma coisa que pouca gente sabe, que pouca gente pesquisa, né? Essa é a grande dica dessa aula de hoje. É algo que eu estava bastante ansioso para mostrar para vocês que o alerta de vagas não é somente ali naquela opção, tá? Tem opção por empresa que você queira trabalhar também. Compartilhamento do perfil ou clicar-se em candidatar-se, sim. Quando você se candidata a uma vaga que você pesquisa lá no LinkedIn pelo job slot, né? Principalmente pelo job slot, ele vem aquela caixinha, candidatar-se. Quando você clica em candidatar-se, o seu perfil vai para aquela vaga, né? Ou pode ser uma candidatura simplificada, enfim, qualquer jeito. Se aqui o seu botão estiver habilitado como não, né? O seu perfil não vai. Você não vai conseguir se candidatar, tá? Então, sua chave aqui tem que estar no botão, sim. Esse último é mais para um recrutador, é mais para um headhunter, que ele vai receber, ele vai conseguir ver as contas de quem se candidatou, tá? Isso aqui é mais voltado para recrutador e headhunter. Agora, o tema polêmico, que é bloquear ou ocultar, né? Aqui, nesse primeiro, são seguidores, que você pode selecionar se todos podem te seguir, ou somente as suas conexões, né? Os seguidores, eles vão ver tudo o que você publica. Seus posts, os seus artigos, os seguidores vão ver também. Se você colocar aqui somente as suas conexões, você não vai ter os seus seguidores vendo tudo o que você publica, né? E os seus seguidores aqui também, quando uma pessoa entra no seu perfil, ele pode aparecer como primeira opção, ou conectar você, ou então te seguir, né? Aqui você escolhe como é que você coloca, se você coloca para que seguir seja a ação principal, ou para conectar você como opção principal, tá bom? Agora, o bloquear. O bloquear é o seguinte, aqui é muito simples, aqui, por aqui é simples, né? Aqui você pode escolher pessoas para bloquear. Você pode ver quem é que está bloqueado dentro da sua lista. É o que eu queria conversar com você sobre bloquear, ainda sobre configurações de privacidade. Tem muita gente que acha indelicado bloquear algum contato, bloquear alguma pessoa. Eu acho que você tem que ter critério para bloquear realmente. Eu bloqueio algumas pessoas, né? Que algumas pessoas que eu não quero, que saiba que algumas coisas que eu estou publicando, algumas coisas que eu faço no LinkedIn. Por exemplo, pessoas da minha empresa. Eu tenho como uma política minha, né? De não ter nenhuma pessoa, ninguém, da empresa que eu trabalho, olhando o meu LinkedIn. É uma questão de critério. Agora, tem pessoas que mandam mensagens agressivas, tem pessoas que mandam mensagens retalhadoras, né? Tem pessoas que não agregam nada ao meu perfil e que eu decido por bloquear. É um critério meu, né? Assim, eu acho que quem não agrega nada para mim, né? Ele está desagregando. Então, eu opto por bloquear. Simples assim. Não tenho muito pudor, né? Porque eu acho que se alguém está fazendo mal para mim, eu acho que não tem que estar no meu circuito. E como eu tenho muitos seguidores, eu tenho muita gente acompanhando o meu perfil, às vezes eu recebo algumas mensagens um pouco agressivas, mensagens que não não agregam. Então, eu bloqueio. Ok? Agora, fica a seu critério o que é que você acha mais interessante de fazer e bloquear uma ou outra pessoa, você decide. Mas essa, esse é o meu critério que eu queria trocar essa ideia com você para te falar um pouco sobre bloquear ou não bloquear e você tem que levar isso em consideração. E aqui, quem você parou de seguir, né? Como eu não parei de seguir ninguém, não aparece ninguém, mas assim, se tem algum contato que você está seguindo e você não quer seguir mais, eu acho muito difícil porque quando você está seguindo, você está adicionando alguma coisa e é você que escolhe quem você vai seguir, né? Então, aqui é só para você ver quem você parou de seguir ou não. Então, pessoal, então por aqui a gente encerra essa parte de configurações e privacidade, tá bom? Espero que você tenha gostado e tenha agregado alguma coisa para você. Então, meu amigo, tivemos novidade hoje, né? Só recapitulando, a gente bateu um papo sobre como o LinkedIn utiliza seus dados, como é que você pode puxar os dados do LinkedIn para uma planilha Excel, por exemplo. Aquele criar alerta de vagas, você viu que tem mais coisa por trás daquilo, né? A gente achava que aquilo lá era só você receber notificação e e-mail de uma vaga, mas tem muito mais coisa por trás daquilo que pode ser útil para você, né? Você podia estar perdendo uma chance mas podia estar perdendo a oportunidade porque não sabia utilizar a ferramenta. Agora, tem mais uma função. E falamos também sobre bloquear contatos. Eu sei que é um assunto polêmico, acho que cada um tem o seu critério, cada um tem o seu ponto de vista, eu expus o meu. Foi muito importante que a gente passasse por essas configurações de privacidade para que a gente batesse esse papo, para que a gente falasse sobre todos os temas, sobre todos os itens que a gente habilitou, desabilitou, aquilo que a gente conversou, porque no próximo módulo vai ser muito interessante. No próximo módulo nós vamos falar sobre o LinkedIn Recruiter. Exato. O LinkedIn Recruiter é uma ferramenta poderosíssima que os Headhunters estão utilizando para procurar você, para achar o seu perfil na grande rede. Não se esqueça que antes do próximo módulo você vai receber um e-mail para a gente fazer a nossa mentoria online, para a gente fazer o nosso bate-papo via webinar e tirar suas dúvidas, esclarecer algumas dúvidas que talvez você tenha no decorrer desse processo até aqui. Tá bom? Então, nos vemos na mentoria, na mentoria no módulo online ou então no próximo módulo para a gente conversar sobre o LinkedIn Recruiter. Obrigado mais uma vez e até a próxima videoaula. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.